Vamos lá então, vamos pegar um escudo aqui. Seguinte, a gente tá aqui na capital... Lendel, né? Capital Real, que depois vira capital cinzenta. Você vai pros esgotos, e esgotos nas profundezas abandonadas. Aí tem rodar esgoto, aquela merda toda. Lá embaixo tem a porta secreta, dos finais. Mas nós vamos pra um item aqui, que essa parte aqui é bem... bem complicada. Tem um chefe aqui, né? O chefe já está derrotado. Cadê minha lanterna? Só... Aqui pra minha lanterninha. O pô da minha lanterna virou lenda, cara. Se foda pra lanterna. Derrota o chefe, tá? Aí aqui tem um altar. Só bater no altar, abre essa parte secreta. Isso aqui é secreto. Continua. Assalho do demônio aqui. Esses itens pode pegar. Vambora. Agora começa a diversão. Pode se preparar aqui, que vai morrer mesmo. Vamos lutar. Aí, rolou legal aqui. Beleza. 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 Aqui, beleza. Cadê a porra do escudo? Esses pulinhos são bem chatos. Cadê o escudo gente? Aqui na verdade, ele fica só pra enganar gente, porra, aqui ó, escudo de pedra com brasão de dedo. Daqui, ele já pode cair, não, ele vai cair dali, ó, aqui você cai, tem uma graça aqui, tem a porta maluca ali, e é isso, vamos ver só o escudo, ele aqui ó. Até eu fico pesado com esse escudo, esse escudo é o capeta. Bom, é isso, escudo de pedra com brasão de dedo. Um grande escudo de pedra com um desenho de uma impressão digital entalhado, um dos escudos grandes mais pesados. É isso aí, beleza, então temos a localização desse item, e é isso, fui, valeu. Só pra mostrar de novo aqui ó, tem que vir pra lendel, aí você tem que rodar o esgoto, profundezas abandonadas igual eu fiz, vai caindo, 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 caindo e você termina aqui ó. A intenção da chama frenética, isso aqui é um dos finais né, aquela porta ali, aquela porta pra abrir, aí a porta secreta você tem que chegar nela sem armadura, sem nada, ela abre. Fechou? Então fui, valeu. Oguição. Tchau hein.